Desde que se tornou um pirata, ele havia sido derrotado 7 vezes. Acabou capturado 18 vezes. Durante as capturas, ele foi torturado repetidamente. Afundou 9 navios enquanto era cativo e recebeu a sentença de morte por 40 vezes. No entanto, nenhum método de execução foi eficaz com ele. Quando foi enforcado, a corda simplesmente se rompeu. Quando foi colocado sob uma guilhotina, a lâmina se quebrou. Quando foi empalado, a lança se partiu. O que significa que nenhuma destas pessoas ou métodos de execução conseguiu matá-lo. E isto inclui ele próprio. O seu hobby é tentar suicídio. Kaido das 100 feras. As pessoas dizem que em um mano a mano, sempre aposte em Kaido. Oden finalmente enfrenta a fera. E podemos ter aí uma simples noção do equilíbrio de poderes dos dois monstros. O homem que navegou com duas feras dos mares. Deu ambício, os homens mais fortes de todo o mundo. E a criatura em ascensão para se tornar a mais poderosa de todas. Neste vídeo, você vai entender o real nível de força. Tanto de Oden quanto de Kaido. Além do mais, tem uma pista muito interessante sobre o possível traidor da aliança samurai. Que vai confundir tudo o que você imaginava. Quer saber esses segredos? Então, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro Nara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O One Piece 970 aqui, capítulo. Meus amigos, muito bom. Só deixar um avisinho para vocês. Que não saiu a tradução oficial ainda. Geralmente sai domingo. Se tiver alguma coisa muito diferente nas falas, refaça um vídeo depois corrigindo alguns pontos. Mas eu tentei manter o mais fiel possível ao original japonês. Então, caso tenha algum probleminha de tradução. A gente depois faz um vídeo somente acertando esses erros, ok? Assiste até o final desse vídeo. Porque tem coisa muito legal. Principalmente sobre o traidor da aliança. Que tenho certeza que vai confundir a sua mente. E os numbers de Kaido poderiam ser de uma certa tripulação. Tudo isso nesse vídeo. Antes, aproveita para se inscrever. Escreve o tomado galáctico, deixa o like. Ativa o sininho para receber notificações. E agora sim vamos falar de One Piece 970. Capítulo abre com cenas fantásticas. Ao som de um chame sem. Odeia e seus retentores partem para a guerra. Em uma cena que vai dar um belo wallpaper. Temos um quadro do rosto completo da pequena Ryori. E eu acho que é a primeira vez que a vemos nessa idade. Ao lado temos Yasuki. Que provavelmente corre a caminho para proteger Lady Toki. E os seus filhos. Eu fiquei muito curioso com um quadro de passagem. Que mostrou o Ringo. A parte nevada do país de One. E onde temos Shimotsuki Ushimaru. E a sua raposa Onimaru governando. Sabemos que 20 anos atrás. É quando o Orochi assumiu o título de Shogun. Por definitivo. Após executar Kozuki Oden. E ele acabou dando aos 4 Daimyo restantes do país de One. A chance deles se submeterem a ele. Mas todos os Daimyo se recusaram a fazer isso. E fizeram uma rebelião contra o próprio Orochi. A rebelião foi anulada por Kaido. E acabou resultando em Ushimaru perdendo a sua vida no processo. Para vocês se localizarem no mangá. Em qual região está se passando dentro de One. O Oden lhe dá dicas do cenário para vocês guardarem. Por exemplo. Estas folhas caindo. São de Hakumai. Onde Yasui era o Daimyo. O Porto Rabu. Onde eles iriam se encontrar. Para dar início ao seu plano. Também fica nessa região. Em Ringo sempre observe a neve caindo nesse local. E na capital das flores. As folhas de cerejeira. Então é uma dica interessante para você se localizar. De onde estamos no país de One. Bom. Oden e seus 9 retentores. Seguem então em direção ao castelo de Orochi. Na capital das flores. Para derrubar ele e Kaido. Porém aqui temos uma cena também incrível. Do dragão flutuando logo acima deles. O mais curioso é Kaido ensinuando. Sobre um possível espião na casa de Oden. E eu já vou comentar disso mais a frente. Temos um pequeno indício aqui também. Do quanto Oden acabou em desvantagem. Nesses 5 anos que ele ficou simplesmente dançando sem roupa. Inclusive eu comentei isso no vídeo anterior. Que poderia ser um plano para enfraquecer ele. Bom. O fato dele não treinar nesse período. O colocou em completa desvantagem. Mesmo numérica. Porque se ele tivesse juntado todos os bandidos de Yakuza. Que hoje sabemos que são mais ou menos 4 mil pessoas. Junto com Ryogoro nos tempos presentes. Ele tem uma bela vantagem. A batalha seria longa e equilibrada. Mas também o fato de Kaido interceptar Oden. Em seu caminho para a capital das flores. Mostra aí uma certa estratégia dele. Porque isso poderia atrair mais samurais para o lado de Oden. Inspirados aí pelo seu ex-lord atacando Orochi. Então tivemos um pequeno erro estratégico de Oden. Nesse mistério desses 5 anos. Porém falando em desvantagem. Também devemos lembrar do ataque de Mora. Que deve ter causado uma baixa. E tanto nas fileiras mais fracas de Kaido. Ou seja. A maioria das forças do exército das feras. Também foram perdidos nesta batalha. Contra Morya 23 anos atrás. Isso é muito interessante. E também mostra que Morya. Obviamente perdeu muito mais. Porque toda sua tripulação se perdeu. Mas parece que ele não deveria ser subestimado. Quanto a sua força. Naquela época de 23 anos atrás. Certamente. Ele deve ser um caso muito parecido com o Bug. Que segundo o próprio Oda. Bug o palhaço tinha o potencial. Para ser tão forte. Quanto Shanks ou Ruivo. Mas Bug não treinou nesse período. Porque era preguiçoso. Morya também deve ter focado. Apenas em montar ou remontar. Um novo exército. E acabou ficando parado no tempo. Quanto a poderes. Eu gosto de como fica bem pristo. Que ele já foi mais forte. Do que ele é agora. E meio que desistiu dos seus sonhos. Depois de perder tão definitivamente. Para a fera Kaido. É legal ver a diversidade. No que diz a respeito. A alguns personagens secundários. E toda sua progressão. Nem todos ficam mais fortes. Alguns vão para baixo. E outros acabam estagnados. No quesito de poder. Uma coisa que me vem a mente. Agora nesse ponto também. Kaido não costuma matar. Os seus inimigos. Mas ele acaba capturando eles. E quebrando seus espíritos. Para fazê-los se tornar parte do seu exército das feras. E aqui eu me pergunto. Se os numbers que não aparecem aqui nas páginas. Não eram parte da tripulação de Morya. E Kaido as tomou a força. Eles parecem até mesmo membros da tribo dos gigantes malignos. A mesma família de Ors que estava em posse de Morya. O que me deixa até mesmo curioso. Com isso seria até o Ors Jr. Que é muito amigo do Portugas de Ace. E que esteve em um ano onde ele fez um chapelão de palha. Para o seu amigo gigante maligno. E se pensarmos bem. Por que Ace daria um chapéu originário de um ano. Para Ors Jr. Bem. Porque talvez a sua raça ainda esteja nesse país. E quem sabe sejam os numbers. O que acham? Podria os numbers serem parte da antiga tripulação de Morya. E membros da tribo dos gigantes malignos. Que muitos dizem há tempos estar extinta. E ainda mais sabemos que o ano é um país fechado. E as pessoas não sabem o que acontece lá. O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui nos comentários. Bom. As forças dos inimigos eram maiores. Mas a força de Kozuke Oden e os seus samurais. Excedia em muito a imaginação dos seus inimigos. Eu gosto de ver toda essa determinação. Que aparece no rosto de Oden e dos seus retentores. Chega a saltar das páginas. A fúria que eles sentem naquele momento. Se Oden caísse aqui em batalha. O país cairia junto com ele. Essa cena de Azu com Lady Tok. Começa a se formar na nossa mente. E a se mesclar com aquela cena fatídica do castelo em chamas. Momento em que Lady Tok utiliza os seus poderes de viagem no tempo. Esse momento galera. Se aproxima. Se preparem aí. Bom. Começa então a batalha entre os samurais e os piratas das feras. Oden acaba entrando na mira de um pirata. Que pra mim lembrou muito o Chipshead. Aquele que atacou lá na ilha de Zou. Mas aquele ainda não tinha sua smile. Ele acaba salvo por Shinobu. E temos um diálogo muito interessante aqui. Entre Oden e Shinobu com ela. Dizendo que sempre serviu a família Kozuke. Principalmente quando o Sukiaki ainda era vivo. E Oden se lembrou dela quando criança. Mas atualmente a Oniwa Banshu de Fukuro Kujui caiu nas mãos de Orochi. E ela acabou se mantendo fiel aos seus deveres para com o palácio. Apenas aguardando aí o dia do retorno da família Kozuke. E Oden dizendo a ela que não a culparia por ela perder a fé em um Lorde tolo como ele. É algo muito notável galera. Pela cara que a Shinobu faz aqui. Quase com certeza ela se lembrou da conversa misteriosa entre Oden e Orochi. É uma cara de tristeza. Uma cara de engolir cinzas. Como se algo realmente amargo tivesse acontecido. Definitivamente temos muito a saber ainda de Oden e a sua escolha desse período de 5 anos. Bom, Kaido e seu corpo massivo são perigosos. Mas o seu Borobrief é completamente intimidador. Capaz de dizimar qualquer campo de batalha. Se não fosse por ele, Oden e seu Nito-ryou. Estilo de duas espadas. Fato legal aqui galera. Que não apenas a espada Ema fez a cicatriz. Que até que faz sentido né. Porque a cicatriz de Kaido é um X. Oden realmente é um monstro. Por uma fração de segundo ele quase cortou a cabeça de Kaido. Mas nessa mesma fração de segundo ele acabou escutando. O seu filho o chamando. Momonosuke que estava nas mãos de um dos piratas das feras. O fez hesitar. E aqui vale o destaque que Kaido também em apenas uma fração de segundo. Conseguiu voltar a sua forma humanoide. E golpear Oden com seu Haimei. Raque que é devastador galera. É muito legal o paralelo entre Luffy e Oden colocado nesse ponto. Ambos fizeram o dragão despencar dos céus. Mas acabaram abatidos por esse golpe poderoso. Porém Oden resistiu e não desmaiou de imediato. E pra mim aqui galera. Vou deixar um ponto de vista. Ele só caiu por conta da espada Ema. Se você notar na página do golpe de Kaido. Vai ver que ele largou a Ame no Rabakiri. E manteve Ema enquanto esticava o seu braço. Para tentar salvar Momonosuke. Pelo golpe ele deve ter perdido totalmente o seu foco e concentração. E Ema sugou todo o seu poder. Junto com a paulada de Kaido ele acabou desmaiando. Bom temos muito o que analisar nesses pontos aqui. Da batalha de Kaido e Oden. O que me deixa bem preocupado talvez seja a escala de poder real dos retentores. Depois de ver Ashura do Oji vs Jack. Eu pensei que talvez eles poderiam ter mantido todas as calamidades em seu lugar no quesito poder. Mas em vez disso acabamos sendo até mesmo surpreendidos. Que apenas King e Queen despacharam a maioria dos retentores. Até com uma certa facilidade. Eu gostaria de saber o que eles podem trazer para a mesa no presente. O que os retentores vão fazer para superar isso. Pelos Minks e Ashura do Oji ok. Mas os outros retentores pararam no tempo. Sem mencionar que Kaido e todo o seu bando estão muito mais fortes agora. Do que há 20 anos atrás. Para mim nesse ponto tanto Oden quanto Kaido estavam equiparados no quesito de força e poder. Kaido desde que se tornou um pirata. Havia sido derrotado 7 vezes e capturado 18 vezes. Tanto por fuzileiros navais ou por outros inimigos. Durante as capturas Kaido foi torturado repetidamente. E recebeu a sentença de morte nada mais a menos do que 40 vezes aí na sua vida. No entanto nenhum método de execução foi eficaz para conseguir derrubar ele. Porém temos Oden também. Um cara que desde nascença é um monstro. Porém galera percebam que Kaido nunca é dito como um invencível. Ele pode perder sim. Oda confirmou que Kaido é da mesma geração que o Shanks ok. Tínhamos Big Mom e Barba Branca na mesma geração. E Kaido e Shanks em outra geração após os dois monstros. Kaido aqui estava em ascensão. E segundo o próprio Sengoku quando ele falou sobre as recompensas dos Maiorais. Tanto ele quanto Big Mom estão mais fortes hoje do que na era de Roger. Ou seja Kaido atual é mais forte do que esse que o Oden lutou. Oden por outro lado teve um vácuo de 5 anos. Em suas habilidades e em seus treinamentos estagnados. E mesmo assim conseguiu fazer frente a um monstro desses. Oden é facilmente um cara que hoje em dia poderia facilmente se equiparar com qualquer um dos monstros atuais que já conhecemos. Com o próprio Kaido, Big Mom e até mesmo Silver's Wailing. Ele é fora de curva. Só que esse capítulo o fato de Kaido meio que pegar de surpresa ali não torna Kaido mais fraco. Muito pelo contrário galera. Como eu disse Kaido há 20 anos atrás ele era mais fraco do que ele é agora. Com o próprio Oden vimos o quão longe ele foi arremessado por apenas um golpe quando ele correu em direção ao Gold Roger. Além do fato de que Kaido dizer que se Oden lutasse com ele há 5 anos ele talvez teria vencido. Óbvio que ele falou talvez sobre o exército de bandidos e a Yakuza. Mas isso mostra que Kaido está se tornando mais forte com a passagem do tempo. Então vai ser muito complicado para o Luffy derrotá-lo no presente. Ainda não temos ideia de como o Oda vai fazer isso. Eu acho que nem ele ainda não sabe como vai ser feito. Afinal no 1 contra 1 sempre aposte em Kaido. Temos aquela citação maravilhosa de Rob Lutz sobre as Akuma no Mi. No guia Zoan para a Messa. Existem muitas habilidades únicas. Mas para as Zoan a maior qualidade delas. A qualidade mais especial é fortalecer fisicamente os usuários. Os poderes aumentam quanto mais treinamos. Zoan é o tipo mais forte para combates corpo a corpo. É interessante isso galera. 20 anos de luta devem ter aumentado tremendamente a força física de Kaido. Nós nem ainda vimos a sua possível forma mais forte que seria a forma híbrida. Então levem isso em consideração. E tanto o Kaido quanto o Oden nunca foram mencionados. Como estando no mesmo nível de Roger, Barba Branca ou Garp. Oden sempre foi louco, forte. Mas não no nível de Roger ou Barba Branca. Possivelmente ele alcançaria sim esse nível. Mas pelo menos ele chegou perto do nível de Rayleigh nesse ponto da história. Kaido não está nem mesmo na geração do Roger e do Barba Branca. Tinha muito tempo para ele evoluir. Ambos equiparados e com potencial infinito. Agora falando um pouquinho sobre Momonosuke e ele sendo a velha com a fruta do clone. Galera, Momonosuke deve estar tremendamente carregado. Ele carrega um enorme peso. Agora eu talvez entendo porque ele sempre foi meio que um bebê chorão, medroso. Na primeira metade da história em que ele foi inserido. Ele talvez deve levar muita culpa em suas costas. E isso é uma boa explicação de como diabos um cara como Oden, um monstro desde o dia que nasceu. Não passou isso de herança para o seu filho. Porque Momonosuke não é como Oden criança. É triste pensar que isso tem acontecido com ele enquanto ele ainda era uma pequena criança. Além do que pelo poder de toque ele acabou perdendo toda a capacidade que ele teria de envelhecer, treinar e ficar mais forte para ter qualquer tipo de chance de vingar a morte de seu pai. Agora quanto a essa velha bruxa, ela é a verdadeira mente por trás de todos os planos que acontecem em Wano. Se não fosse por ela as coisas seriam bem diferentes. Eu estou curioso para ver qual desfecho vai ser o dela. Agora vamos para outra parte importante. A Shura Doji leva um golpe por trás. E a sugestão de um traidor entre os retentores ou Shinobu toma forma novamente. Analisando as cenas, temos algumas coisas bem curiosas acontecendo aqui galera. Dejiro e Kanjuro são mostrados lutando contra Queen. Raizo está contra King. Shinobu avançou à frente de Oden quando eles se encontraram. E o mais interessante, guardem isso, ela estava de luvas. O golpe que acertou a Shura Doji, vemos mãos sem luvas. E no Arashi, Kawamatsu e Nekomamushi nunca despertaram qualquer suspeita de nossa parte. E eles também são vistos lutando contra os piratas das feras. Kinemon gritou na cena da derrota de Oden. E o próprio Shuteimaru, a Shura Doji, foi quem levou o golpe nas costas. A única pessoa não mostrada em nenhuma cena é o Kiko. Para reforçar aqui, temos uma coisa interessante de O Kiko. Após o golpe que derrubou a Shura Doji, temos uma silhueta misteriosa com chifres aparecendo. Alguns podem ter pensado em King, mas a sua máscara tem um padrão completamente diferente. O único padrão que já vimos parecido com esta silhueta que acertou a Shura Doji nas suas costas, é essa daqui. Exatamente meus amigos, e na totalidade do flashback de Oden, enquanto tivemos o Kiko aparecendo, ela nunca utilizou a máscara pela qual ela supostamente se tornou famosa. Kaido sugeriu um traidor dentro de Kuri, e isto também acaba reforçando que Keralt não é o traidor da aliança. Meu forte sentimento aqui, é que Yoda não teria colocado também um painel separado com Oden, dizendo ao Kiko sobre o sermão ter ficado com barba branca. A menos que talvez isso tivesse certa importância à frente. Também temos o Kiko com o Kinemon, e nunca vimos durante as viagens no tempo, ou qualquer interação entre eles, emoções aflorando em o Kiko, como vimos de todos os outros ao descreverem Oden. Também não vimos o Kiko se emocionar, falando do seu Lorde. No anime, no episódio 910, deu uma contextualizada muito estranha no personagem de O Kiko. No momento em que Toki acabou enviando os retentores para o futuro, junto com o Momonosuke, somente o rosto de O Kiko não é visto de jeito nenhum nas cenas desse episódio. E parece bastante ameaçador quando mostram somente metade do rosto de O Kiko. O que acham? Teorizem meus amigos. Bom, a floresta de Oudon ardeu por 5 dias, até que por fim uma chuva veio apagar aquele fogo enorme. Oden e os seus retentores acabaram presos e estão aguardando a sua sentença ser proferida. Podemos ver que Shinobu conseguiu escapar graças ao Den, a livrando de qualquer culpa durante o ataque dele contra o exército de Kaido. E uma coisa interessante aqui galera, é como Shinobu ficou quando ficou mais velha. Eu tenho certeza que você se perguntou porque ela era tão bonita e ficou mais velha, quando comparava com outras mulheres dentro de One Piece, por exemplo. O Oda desenhou personagens de One Piece onde tudo deu certo na sua vida e onde tudo deu errado na sua vida. Esta por exemplo é Nami, nas duas versões e pelo que podemos notar aqui para Shinobu, algo possivelmente deu muito errado na sua vida após esse ponto da prisão de Oden. Esse capítulo juntamente com o último também deve deixar Shinobu de fora como um traidor e ela era a minha principal aposta para ser quem estava traindo a aliança. Temos então algo realmente triste e trágico no painel, que Azul está sentado sozinho na noite escura e chuvosa contemplando o nada. Esse painel por si só parece estranhamente poético. A sentença então é proferida, em três dias os dez samurais serão executados e fervidos vivos. A cara de Oden de mau humor é simplesmente incrível. Nos aproximamos do fim do seu flashback e a cena final de seu castelo em chamas, aquela que vimos durante o flashback. Possivelmente somente mais um capítulo aí para finalizar toda a história de Oden, mas eu acho que não termina definitivamente. A gente tem que saber algumas coisas interessantes que aconteceram nesse período de cinco anos. Tenho certeza que isso vai ser mostrado agora no presente, principalmente quando contar a história do Kaido. Temos que saber a história do Kaido também, o que levou ele ao país de One. Ainda não sabemos, tem muita coisa em aberto ainda para saber as escolhas de Oden, por que ele foi considerado um tolo, o que ele fez para dançar durante cinco anos. E eu acho que é isso galera. O que vocês acham desses detalhes? Dos numbers de Moria, da máscara de Okiko, se não é nunca ligação com aquela silhueta que vimos ali. Poderia ser ela, traidora, ter uma dupla personalidade. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, se enriqueceu o seu conhecimento, deixa um like e compartilha. Deixamos amigos aqui para o canal, porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.